ONG CPMA Cursos Únicos na Área da Saúde de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos no Brasil Nesta vídeo-maula, vamos iniciar falando sobre circuitos, pois todo equipamento tem um circuito eletroeletrônico, seja microscópio, seja ótica rígida cirúrgica, seja endoscópio flexível, seja balança digital, enfim, todo técnico não deve conhecer apenas a ponta do equipamento, que é o térmico, mas sim também toda aquela estrutura que vem atrás deste equipamento, que dá vida a este equipamento. Portanto, então, falaremos sobre circuitos e vamos ver o que é um circuito. Criando circuitos. Um circuito nada mais é do que um caminho através do qual a corrente elétrica pode passar, pode caminhar. circular. Cada circuito precisa de uma fonte de alimentação e algo para produzir a corrente elétrica. Nas próximas aulas e no teu material de apoio nas próximas páginas, serão apresentados alguns circuitos simples para que você possa aprender mais. Então, vamos iniciar com circuitos bem simples, para depois adentrarmos aos circuitos complexos. Peço que tenham bastante atenção e, dúvidas, entre em contato com o seu professor. Atenção a todos os alunos e alunos. Vamos iniciar a criação deste primeiro circuito. Trata-se um circuito bem simples. Então, nós vamos iniciar falando basicamente sobre circuitos e, caso você queira executar na prática, é muito fácil. Basta você ter uma pequena lâmpada ou LED, uma pilha pequenininha, né? Um acumulador elétrico pequenininho aí de 3 volts. Ou até mais, até o seu critério. Mas é importantíssimo que você entenda toda essa base. Desde a saída dos elétrons do acumulador elétrico, passando pelo condutor, pelo fio elétrico, adentrando a lâmpada, passando pela resistência da lâmpada, pelo filamento da lâmpada, este incandecendo, saindo pela outra extremidade e indo de encontro ao polo positivo. Eu sempre peço que os alunos executem as aulas de eletricidade para poder também estar entendendo o que é um acumulador elétrico. Um polo positivo, nas aulas iniciais de eletricidade, diz-se que são os prótons. E já o polo negativo do acumulador elétrico seriam os elétrons, ok? Então, vamos lá! Pegue uma bateria, acumulador elétrico, uma lâmpada de rosca. Pode também ser uma lâmpada especial à queda de contato. Um bocal. O bocal é um nome popular também, utilizado pela maioria, mas o nome técnico chama-se receptáculo. Ok? Re-ce-ptáculo. E dois pedaços de fio ou acumulador elétrico. Retire um centímetro, aqui no caso está mostrando meia polegada. Para quem não sabe e ainda não fez as aulas de metrologia, uma polegada são 25,4 milímetros com 2,4 centímetros. Então, ali ele colocou mais ou menos um centímetro. Deu-se como exemplo de meia polegada, que está matematicamente incorreto, ok? Uma polegada sendo 25,4 milímetros, meia polegada, 12,7 ou 1,2 centímetros. Então, meia polegada ou 1 centímetro de plástico das extremidades do fio. Então, você vai pegar um determinado fio, condutor elétrico, e vai desencapar aproximadamente 1 centímetro para a elaboração da conexão deste fio ao terminal, ao receptáculo da lâmpada. Em seguida, essa parte que você desencapou, descascou o fio ou condutor elétrico. Enrole uma extremidade de cada fio em torno de cada polo ou de cada terminal da sua bateria. Polo ou terminal, mesmíssima coisa, ok? Se a bateria for a base de parafusamento, você parafusa, a base de contato, você coloca e pressiona, ou no caso, em uma das duas situações, você enrola. Se quiser dar um pouquinho de sonda de estranho, beleza. Então, toque os terminais da lâmpada com os dois fios. Ela se acenderá porque você criou um circuito. Então, o circuito é algo que vai e vem. É algo que sai do gerador, passa por um receptor e retorna ao gerador. Portanto, temos aí um primeiro circuito simples comum para a nossa concepção de entendimento. Ok? Dando o devido prosseguimento, para verificarmos se realmente o circuito está bom, né? Está funcionando de acordo com as condições técnicas. Agora, retire um dos fios da bateria e a lâmpada terá que se apagar. Ok? Ou ela se apagará. Isto acontece porque você interrompe o caminho para a corrente elétrica conforme representada pelo circuito. Eu abri o circuito. Quem faz esse papel de abertura e fechamento de um circuito, para que você não toque nem no terminal, nem no condutor elétrico, é o nosso interruptor do dia a dia. Aquele que você bate a mão e que você pressiona ao entrar em um cômodo em sua residência. Ele faz esse papel de abertura e fechamento da alimentação do acumulador elétrico até o receptáculo ou receptor, que é o conjunto de receptáculo com a sua devida lâmpada. Portanto, o interruptor é aquilo que interrompe. Foi o que você acabou de fazer conforme figura. Desloqueie o fio do terminal da lâmpada ao condutor, interrompi o circuito, abri o circuito. Este sem alimentação no condutor faz com que a lâmpada se apague. Na próxima videoaula, veremos como que funciona o circuito, como que ele se comporta tecnicamente. Executei o exercício e tenha uma boa próxima videoaula. Dúvidas? Entre em contato com seu professor no chat particular. ONG CPMA, cursos únicos na área da saúde de equipamentos hospitalares e odontológicos no Brasil.